E aí pessoal do canal TecnoDia, nesse vídeo uma super dica de como ouvir uma música no Wi-Fi utilizando a qualidade altíssima, para que as suas músicas sejam na melhor qualidade possível, ok? Já dá o like, se inscreve. Para fazer isso, selecione uma música, vem aqui na sua lista de músicas, vem aqui embaixo em saída de áudio, tem um ícone, configuração de áudio e Wi-Fi. Coloca altíssima qualidade, selecionando essa opção, os seus áudios, suas músicas, faixas serão as melhores possíveis. Não recomendo aqui em dados móveis deixar altíssima qualidade, porque se você deixar, vai gastar muita internet. Então deixa somente aqui no Wi-Fi, altíssima qualidade, quando você estiver conectado em uma rede Wi-Fi, ele automaticamente vai tocar aqui na melhor qualidade. Beleza pessoal? Gostou da dica? Se gostou, compartilhe o link com outra pessoa também, ajuda a gente a chegar até mais pessoas. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje, espero que tenha gostado e até a próxima.